Eu sinto que você quer, assuma de uma vez Serei todo seu, o que quiser Eu sei o que eles pensam, e o que vão dizer Mas eu lutarei, pra ter você Se quer meu amor, eu te darei Sem medo de errar Victor Milsky, o ser de pano estourado Eu quero mais que tudo Te dou a vida e muito mais Tudo que posso, és o meu mundo Sei que sou, sou seu amor Eu sinto que você quer, assuma de uma vez Serei todo seu, o que quiser Eu sei o que eles pensam, e o que vão dizer Mas eu lutarei, pra ter você Se quer meu amor, eu te darei Sem medo de errar Você é meu amor Eu quero mais que tudo Te dou a vida e muito mais Tudo que posso, és o meu mundo Sei que sou, sou seu amor Você é meu amor Você é meu amor Eu quero mais que tudo Te dou a vida e muito mais Te dou a vida e muito mais Tudo que posso, és o meu mundo Eu sei que sou, sou seu amor Você é meu amor Você é meu mundo Pra tomar cachaça